E essas palavras, eu recebi uma benção quando eu li esse livro novamente, eu fiz uma retrospectiva de quando o Yeshua, ele trouxe essas palavras para a humanidade, o que a humanidade é hoje, o que seria dela sem essas palavras, entendeu, realmente essas palavras, elas tiveram o poder de transformar toda a humanidade, transformar pessoas, renovar a esperança, renovar a vida, trazer aquele que estava derrotado para a vitória, então eu fiz uma retrospectiva da minha situação antes de conhecer Yeshua e hoje, e hoje como faz a diferença dessas palavras na nossa vida, essas palavras que ele deixou para nós para sempre, esse tesouro, essa maior herança que Deus enviou aqui para nós através do nosso mestre, do nosso Mashiach. Então eu vou fazer uma breve introdução, vou fazer uma passagem de Talmudica, no Talmud de Babilônia, no Tratado de Haggai 14.2. está escrito lá o seguinte, que quatro sábios entraram no Jardim do Éden, Benazai, Benzomar, Arrê e Rabiakiva. Benazai, ele viu e morreu, Benzomar observou e enlouqueceu, Arrê cortou as amarras e Rabiakiva viveu e saiu em paz. Então ele faz essa, ele leu essa passagem aqui, no Talmud, eu li essa passagem aqui e ela faz uma, ela é interessante, o Jardim do Éden, aqui é uma simbologia, porque a palavra jardim quer dizer pardês. pardês, né, e pardês, como já foi ensinado aqui, é, são os quatro níveis de interpretação da Torá, né, o Pichat, que é o, é o literal, o Remes, que é o alegórico, o Delis, que é o Midrash, e o Sod, que é o segredo. Então esses quatro sábios, simbolicamente, eles entraram no Jardim do Éden, na verdade, eles tiveram uma experiência com o Eterno, através da palavra, são quatro tipos de pessoas que estudam a Torá. Benazai, ele morreu, ele não suportou a glória de Deus, ou seja, ele não se preparou, ele não tinha estrutura para poder ver a glória de Deus, para poder receber o ensino, então foi muito forte para ele. Benzomar, ele observou e enlouqueceu, ou seja, ele não tinha direção, ele se perdeu com o ensino, com o ensinamento, né, e ficou louco, enlouqueceu. A Rê cortou as amarras, ou seja, ele perdeu o sentido original da Torá, ele trouxe uma interpretação grega da Torá e desviou, ele cortou as amarras, ele desviou do caminho do Eterno. E Rabi Akiva, ele viu e saiu em paz, ele foi aquele que interpretou as escrituras, né, e ele teve uma vida de acordo com a Torá, então ele saiu em paz. Rabi Akiva foi um rabino, né, do primeiro século também, que teve uma experiência muito forte com o Eterno, no sentido de ensino, ele foi martirizado também pelos romanos, ele teve a pele arrancada, né, então, Rabi Akiva, mas ele teve uma experiência profunda com o Pardês, né, aqui com a interpretação da Torá, ele teve um crescimento muito grande. Então, o objetivo do nosso estudo é identificar, né, dentro da escritura, né, sagrada aqui, alguns elementos da cultura grega que influenciaram a base teológica, tanto judaica e tanto cristã, e que pode estar implícita no judaísmo messiânico, né, no nosso dia de hoje, capaz de distorcer a verdadeira identidade do Mashiach e do Eterno de Israel. Então, eu tive essa preocupação, por quê? Porque nós temos diversos tipos de Bíblias, diversos tipos de interpretações, diversos tipos de teologias, e a gente tem que buscar na raiz da coisa, da onde vem nosso ensino, da onde vem certas coisas, certos dogmas que nós trazemos muitas vezes, e considera-se que estamos numa cadeia evolutiva de conhecer o Eterno de Israel, de conhecer o Mashiach, propriamente dito. Porque, para nós, talvez seja mais difícil, porque o judaísmo messiânico, ele está entre o cristianismo e está entre o judaísmo. Então, a nossa missão é mais, vamos dizer assim, igual a gente fala lá no programa, é uma missão mais... Criar pontes. É. Como? Criar pontes. Isso, é. Por quê? Porque nós temos, a missão nossa é remir. Remir Exua. Entendeu? Tirar ele desse contexto grego-romano, que a gente tem que saber da onde vem, se situar, porque nós não recebemos um ensino refinado, igual o de Deus tem a Torá. Então, nós estamos nessa jornada de... Então, eu me considero assim, um aprendiz e numa escala evolutiva. Eu acho que muitos irmãos ainda estão nessa escala, que a gente veio, a maioria de nós veio do catolicismo, depois do protestantismo e tal, e depois do judaísmo messiânico. Então, quando éramos católicos, íamos na quatrindade, né? Maria, como mãe de Deus, aquele negócio todo e tal, e Jesus e tal, e quatro pessoas, né? Depois trindade, depois a gente... dualidade, até conseguir chegar no eterno, né? Conhecer o eterno, que é um. Eu chamo a Israel, o eterno é um. Então, a gente tem que, às vezes, procurar entender certos dogmas e analisar e filtrar aquilo que a gente está lendo, né? Então, tem, como eu falei, tem várias traduções e a gente faz o questionamento, muitas vezes. Olha, mas por que aqui está escrito uma coisa e chega aqui no mesmo livro e aqui embaixo ele se contradiz? Por que que Paulo está falando uma coisa aqui e lá na frente ele está falando outra? Será que Paulo... a gente pensa assim, poxa, tem gente que já falou assim, ó, Paulo acho que é maluco, ele... mas ele, na verdade, será que ele falou aquilo ali mesmo? Será que o contexto original, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o grego, né? Sobre a cultura grega. A cultura grega era muito forte ainda nos nossos dias, por quê? Porque ela influenciou a arquitetura, a física, a matemática, a filosofia, o nosso conceito de democracia, a química, as artes, o teatro, né? Muitas palavras gregas nós usamos hoje como música, a palavra pornografia, gráficos, era, lógica, idolatria, heresia, igreja, apóstolo, bispo, presbítero, crise, Europa, metrópole, psique, né? Geografia, biologia, todas essas palavras elas são gregas, são de origem grega. E elas trazem não só o significado delas, mas também o sentido de toda cultura grega. E os gregos, a base deles era a filosofia, né? Sócrates, Platão e Aristóteles, na Grécia Antiga. Sócrates, ele falava só sei de uma coisa, ele falava só sei que nada sei, né? Sócrates, mas ele, Platão foi discípulo dele, Platão foi o mais, assim, eloquente dos filósofos, por quê? Porque ele escreveu várias obras e as principais delas era a república, a caverna e o mundo das ideias. Na caverna, o mito da caverna, Platão, ele fala o seguinte, que ali dentro da caverna, tinham várias pessoas, que eles viam o mundo apenas como sombras. E uma pessoa saiu de lá e foi ver o mundo real. Quando ele chegou na caverna, ele contou como era o mundo real, as pessoas não acreditaram. Não acreditaram. Então, depois ele escreveu o mundo das ideias. Então, ele tinha sempre isso, uma coisa para existir no mundo físico, ela já tinha que existir nesse mundo das ideias, né? Que seria essa caverna. E era como se fosse, sei lá, uma pré-existência de tudo que tem no mundo. Então, isso influenciou muito o cristianismo, o judaísmo, né? Nós vamos ver aqui algumas passagens aqui, né? E Aristóteles, ele foi o mestre de Alexandre, o grande, né? Alexandre, o conquistador ali no quarto século, antes da Era Comum, que conquistou a base de todo mundo naquela época ali. Então, Alexandre, ele teve uma experiência muito grande, porque ele saiu do Egito e ele partiu para conquistar Israel, Jerusalém. Então, ele já estava na cabeça dele, chegar ali, já tinha os conselheiros dele, ó, vamos chegar ali e tal, porque eles eram aliados do Império Medo-Persa e tal, e tinha aquela rivalidade, a Grécia estava, né? Em ascensão e tal. Mas, quando ele chegou ali, ele se deparou com o sacerdote, o sumo sacerdote, o Correngadol, conhecido como Shimon Hatsadik. E Shimon Hatsadik, quando ele soube que Alexandre vinha, ele pegou os sacerdotes e vestiram as roupas brancas, o Kitel, que é usado no Yoh Kippur. E ali, eles ficaram ali, em posição ali, em frente ao templo, e Alexandre chegou, desceu do cavalo, foi ali e beijou os pés de Shimon. Aí todo mundo falou, poxa, pensei que ele fosse cortar a cabeça dele, chegou e beijou os pés, aí ele falou com o Shimon, nas minhas visões, ele falou assim, antes, na véspera que eu vou para uma batalha, nas minhas visões, à noite, num sonho, me aparece um ser de branco, né? E esse ser de branco, ele usa suas roupas, e é você, ele é você. Ele me fala como que eu vou ser na batalha, se eu vou entrar para vencer, ou se eu vou perder. Então, conforme ele me fala, eu não vou para a batalha. Então, esse ser de branco, com certeza, era um malar, o anjo que apareceu para ele, e ali o Eterno fez ele se identificar com o Shimon. Então, ele teve um tratamento diferenciado com os judeus. Ele foi gentil, ele foi cortês com os judeus, o que também não foi muito bom, porque ele trouxe, com essa cisão, ali com os judeus, ele trouxe toda aquela bagagem cultural, né, da Grécia Antiga, e começou ali a assimilação também judaica, a assimilação judaica. O que que aconteceu ali? Alexandre, ele recrutou judeus para o exército, o seu exército, e ele tinha o sonho de fundar em Alexandria a biblioteca, a biblioteca de Alexandria, e depois que ele morreu, essa biblioteca foi fundada, seus generais, o reino foi dividido em três, por três generais, eles fundaram ali a biblioteca de Alexandria, e depois traduziram a Bíblia, a Torá, para o grego, a Septuaginta, entendeu? Então, a Torá, ela teve uma influência, ela teve uma influência grega, nessa época. E ali tinha um judeu que era muito proeminente, estudava também filosofia, né, Alexandre, tinha um judeu ali, e ele criou uma, um, era um sacerdote, era um sumo sacerdote. Ele criou uma escola, e essa escola ele passou a estudar obras gregas, de Romero, né, a Elida e a Odisseia, que contavam justamente a história dos deuses, né, as aventuras dos deuses gregos. Então, ali houve uma assimilação, houve uma assimilação, né, ali, muito depois da morte de Alexandre, teve uma assimilação, uma, com a cultura, com a cultura grega. Depois, acontece ali, em 167, os judeus, eles estavam bem definidos a sua base, a sua base teológica, porque Exo já tinha reconstruído o templo, já tinha reformulado todo o ensino, todo o sistema de ensino judaico, as paraxás, a Torá. Então, os judeus, eles estavam isentos, depois do segundo templo, eles estavam isentos da idolatria. Mas, houve essa recaída, e houve a resistência judaica também. Então, tanto é que os livros que foram escritos ali, não foram considerados no cano hebraico, foi Judite, Tobias, né, que foram livros daquela época. Então, em 167, Antigo IV, né, ele tenta introduzir o culto ao deus grego, né, às vezes, dentro do templo de Jerusalém. Isso aí gerou uma revolta liderada pelos macabeus, pela família dos macabeus, que hoje nós comemoramos Anucá. Anucá. Então, o que que acontece aqui? Depois disso, lá, que Roma, com a queda da Grécia, Roma, se apodera do conhecimento grego, de toda a sua, toda a sua religião, toda a sua cultura, apenas troca os nomes de algumas coisas, tal, criando o que nós chamamos de secretismo religioso. E, depois, quando é derrubado ali o templo, o segundo templo, né, a fúria do Império Romano, o segundo templo, ele foi derrubado por ódio gratuito. Por ódio gratuito. Então, depois de muito, de passado algum tempo, é uma revolta dos judeus, liderado por Bacoc Bac, porque o Imperador Adriano, ele queria reconstruir o templo, mas eles descobriram que ele estava querendo introduzir também, que esse templo fosse consagrado a um deus romano, Júpiter. Então, isso foi uma, uma, uma influência muito grande na religião judaica, né, assim dizendo. O que que acontece ali? Quando, quando Yeshua partiu, né, morreu ali na cruz, foi crucificado, tal, os discípulos, né, continuaram a obra dele, e o último a morrer foi João, que escreveu o livro de Apocalipse. e depois da morte de João, já não era, já não era um bom negócio, ficar junto com os judeus ali naquela época, né, por quê? Porque, ele já tinha enfrentado, a revolta do Império Grego, do Império Romano, né, o templo já tinha sido derrubado, eles foram expulsos, a diáspora, né, ali, e os judeus que ficaram ali, pagavam tributo, né, e os judeus físicos, né, então eles pagavam tributo, então, ali começou a diferenciação, dessa, dessa corrente teológica, o cristianismo, assim dizendo, ele teve uma, uma, uma cisão do judaísmo, ele teve uma cisão do judaísmo, o, Inácio de Antioquia foi o primeiro a, a fazer essa distinção, ele citando que, é, eles são judeus, e tal, esse pessoal, que haviam várias seitas ali, saduceus, fariseus, né, e a seita dos nazarenos, então ele falava dessa seita, os nazarenos, eles são judeus, eles comprem a Torá, eles estão de guarda do sábado, eles não comem carne de porco, então, nós não temos nada a ver com esse movimento, e tal, ele partiu ali, e depois viu os pais da igreja, né, que, também, em sua maioria, eram gregos, então eles tinham essa concepção de grego, de, esse pensamento grego, de Deus, né, de, de, trindade, tudo isso, né, foi, foi influenciado, através do pensamento grego, aí, passados os anos, tem, é, o renascimento, né, onde o homem, passa a ser o centro do universo, né, o homem agora passa a ver Deus, não mais, é, não sendo mais a imagem e semelhança de Deus, mas colocando Deus agora, como imagem e semelhança do homem, o homem passa a ser o centro da cultura, né, de toda a filosofia, né, o hedonismo, que é, também, uma, uma corrente grega, que vê o prazer, tal, ele floresce ali no renascimento, isso influencia também muito a cristandade, a cristandade, e com a reforma protestante, é, essa bagagem também é levada pro, 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 pro protestantismo, e ainda depois, cai nas garras do, do racionalismo, na Alemanha, que também foi uma escola também que influenciou muito, é, o cristianismo, né, a razão, né, do homem e tal, então, o que que acontece? o que que aconteceu? né, a, a, a influência grega, ela é tão forte, nós, nós vamos entrar no livro de Mateus, Mateus, ele, supostamente, alguns teólogos aqui, né, como Irineu, e outros aqui, eles, afirmam que ele foi escrito em hebraico, é o único livro que foi escrito em hebraico, os outros foram escritos em grego, mas, tem, os historiadores, eles falam o seguinte, que, é, é impossível que, esse livro que nós temos hoje, aqui nas nossas mãos, ele tenha sido traduzido do, do hebraico, por causa de várias correntes, é, várias palavras, tal, que não, não se encaixam no hebraico, então, possivelmente, ele foi escrito em hebraico, mas foi traduzido para o grego, e depois para a nossa língua, para as outras línguas, né, entendeu? Então, é, eu penso assim, né, possivelmente, talvez, né, mas seria uma evidência de que, de que isso aí foi, foi, então, é, no novo testamento, tem várias palavras que você vê que não foi, não foi, é impossível o judeu escrever, palavras, daquela, daquele significado, por exemplo, Hades, né, ali o inferno é o Hades, Hades é um deus da mitologia grega, né, então, Cronos, né, o tempo ali, tal, várias passagens ali, na carta de Pedro, tal, Apocalipse, é o Cronos, que também é outro deus grego, né, então, é, é muito difícil, né, o judeu ter escrito essa, com essa língua, né, com essa língua, então, fica pra nós esse mistério, e outra palavra também de, de grego que eu queria falar é sobre, é sobre dogma, dogma, é uma palavra grega, dogma é algo assim, que você, eu vou ler aqui, aqui, dogma é um termo de origem grega, que significa um fundamento religioso, em que se caracteriza, cada um dos pontos fundamentais, indiscutível, de uma crença religiosa, pontos inquestionáveis, uma verdade absoluta, uma verdade absoluta, que deve ser ensinada com autoridade, o dogmatismo, né, o homem, ele é, naturalmente o que? O ser simbólico, nós, é, nos comunicamos através de símbolos, nós precisamos de símbolos, de imagens, né, então, dogma é uma coisa forte, que, muitas vezes, nos impede de, de nos livrarmos dele, é uma, uma coisa que, difícil de se livrar, criamos dogmas, e recebemos dogmas, mas não queremos nos livrar dos dogmas, esses dogmas, muitas vezes, são a barreira entre nós e Deus, então, não é pecado você, questionar, você perguntar, você duvidar, você confirmar, os judeus de Beré eram assim, eram assim, né, então, é, eu vou entrar aqui, na, na, na parte de Mateus, nós vamos, o nosso estudo propriamente dito, existe, é, uma, uma ciência, chamada crítica textual, essa crítica textual, eu estou, eu estou me baseando muito nela, para estudar as escrituras, por quê? porque ela tem, ele tem sete itens, que você confere, a escritura, você confronta, por exemplo, você precisa saber o que Jesus falou, realmente, o que que Paulo falou e ele não falou, essa crítica textual, ela dá, ela te dá uma base forte, para você, ir, eliminando, entendeu, você pode, mas é um assunto muito longo, para outra, para outra, né, então, essa crítica textual, tem me ajudado muito, a compreender o machia, né, o nosso machia, né, que veio, uma missão, né, específica, o eterno, deu para ele, e ele cumpriu, né, por isso ele foi eleito, o nosso machia, então, é, existe toda, agora, existe por trás do machia, toda a mitologia, ele foi o que mais, sofreu com essa, com essa, descaracterização, assim, da sua imagem, né, criou-se um mito, um mito, e, essa bagagem grega, romana, ela foi, anexada a esse mito, né, exemplo, ele se preocupava, ele falava assim, olha, ele, três passagens na bíblia, que ele, ele fala que ele, ele tinha essa preocupação, de não ser comparado a Deus, de não usurpar o lugar do eterno, por quê? Porque, quando o Rassantã tentou ele no deserto, 40 dias e 40 noites, ele falou assim, olha, somente o Senhor, o teu Deus adorará, o satanás queria, falou assim, olha, mas você, pode pedir os anjos, para te adorarem e tal, ele falou assim, olha, somente o Senhor, teu Deus te adorará, chega ali um, um judeu para ele, e falou assim, bom mestre, o que é de fazer, para herdar a vida eterna? Ele falou, por que você me chama de bom? Se bom é Deus, não é? Bom é Deus, então ele está fazendo a distinção, o Senhor, o que ele vai fazer para você, só, chamar Israel, Adonai, 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 então ele tinha essa preocupação, mas, essa, essa, religião criada, né, o cristianismo assim criado, ele, ele tinha essa, essa, essa missão também, de, de ter uma outra alternativa, né, já que ele não queria ser comparado a judeus, então, como é que você vai adorar o Deus de Israel, né, se você não é judeus, né, então, quando tem aquele concílio, o primeiro concílio de Jerusalém, ali estava definido para os gentios, eles tinham, eles podiam permanecer na comunidade judaica, desde que observassem as leis de Noah, então, esse grupo começou a crescer, mas ele começou também a se separar, separar da teologia judaica, então, criou-se o que? Quando, Agostinho de Ipona, já no, lá no quarto século, ele já criou a teologia da substituição, eles eram muito antissemitas, os pais da igreja, eles eram muito antissemitas, então, ele cria essa diferença, olha, Israel espiritual agora, é a igreja de Cristo, e, Jesus, ele substitui Deus de Israel, agora Deus é um Deus bom, Deus dos judeus, é um Deus mau, do Velho Testamento, né, então, houve toda essa, essa, essa preocupação, de criar uma alternativa, um outro Deus, um mito, para que as pessoas, se desventilassem da Torá, e tivessem uma outra alternativa, né, que perdurou até os nossos dias de hoje, ao qual nós, já andamos nesses caminhos, e, hoje, cabe a nós, o que é refletirmos nas palavras do Rabi Echua, e, andar nelas, por quê? porque, é, essas palavras, que o Echua deixou para nós, são, é, como se fosse a nuvem de glória, do deserto, elas, elas nos dão, elas nos dão mérito, elas nos dão mérito, para que, o Eterno nos proteja, e cumpra em nós, as promessas, as promessas. Coronel, eu falo que, esse trabalho de, de trazer essa unidade, eu falo que o nosso trabalho, dentro do judaísmo messiânico, não é fácil, né, estar numa ponte entre os judeus, estar numa ponte entre o cristianismo, é um, é um lado muito bom, mas, ao mesmo tempo, parece que você não está no lado de ninguém, ninguém te recebe, o lado judaico, te rejeita, porque você tem Yeshua, que, ao longo da história, o judeu tem, é, grandes situações difíceis, que, no nome de Jesus, eles foram perseguidos, e, ao mesmo tempo, tem um lado cristão, que tem toda essa bagagem, que o senhor está querendo dizer, que é, grega e romana, de tirar o cristianismo, da sua base, da sua essência, e a gente trabalhar, para essa unidade, não é muito fácil, mas, eu vejo que ela é profética, né, porque, quando a gente vê lá, na situação de José, no livro de Gênes, que José foi vendido, pelos seus irmãos, acho que toda a congregação, com essa história, foi vendido, pelos seus irmãos, para, para o Egito, colocaram toda uma roupagem, em José, na qual não lhe pertencia, mas, José nunca deixou de ser a essência que ele era, por mais que as pessoas o vissem com uma figura, muito contemporânea, com a imagem do primeiro ministro do Egito, com toda a roupagem do primeiro ministro, com o anel do primeiro ministro, com a carruagem do primeiro ministro do Egito, no fundo, quem estava ali, era Iosef, Benia e Jacob, filho de Jacob, né, e os abinos ensinam, que quando José, Deus se reconheceu, seus irmãos, José naquela posição de rei, de primeiro ministro, dando alimento para a terra, José, Deus se apresentar, os seus irmãos, como judeu, os abinos falam, que ele mostrou, a Bito Milá, a Bito Milá, para provar, que ele, era José, filho de Jacob, né, mostrando, que ele era um judeu, e a Shua nunca deixou de ter a sua personalidade com o seu povo, ele mesmo disse, quantas vezes o Eterno os quis, juntar como a galinha faz, debaixo das suas asas, né, porque a Shua todas as vezes defendeu o seu povo, eu falo que esse trabalho nosso, de aprender o livro de Mateus, dentro da concepção judaica bíblica, é muito importante, porque nós vamos ver como que a Shua foi presente no cotidiano do ser humano, como que a Shua transforma o ser humano, como que ele ensinou a torar no dia a dia para as pessoas, ensinou as pessoas a serem felizes nas tribulações, as pessoas terem esperança na hora que não tem esperança, que é o que o senhor vai falar, vai comentar, ensinou as pessoas a confiar em Hashem, a não olhar simplesmente para as coisas materiais, e isso que nós precisamos resgatar sempre, esse ensinamento que é vivo, que é presente, mas que ele é totalmente judaico, isso não é fácil, você desvencilhar as pessoas desses ensinos, e eu sei que ao longo do tempo a Terra vai sempre tratando isso. Então, alguns mitos sobre Yeshua, por exemplo, tem pessoas que falam, mas ele é Deus encarnado e tal, ele, bom, isso é uma coisa muito polêmica para a gente, quem sou eu para, mas, ele teve essa preocupação, entendeu, então, assim, ele é um enviado de Deus, com certeza, Moxê Rabene falou dele, eis que, virá um profeta, no meio de voz, um homem, assim como eu, então, você veja Yeshua como homem, você não tira o mérito dele, entendeu, porque a Bíblia fala, olha, aquele que não crê que Jesus vem em carne, entendeu, não é de Deus, então, você vê ele como homem, você não tira, pelo contrário, você vê o que o homem, foi capaz de fazer, o que o homem, o mérito dele está nisso, porque se ele fosse um semideus, era muito fácil, ele falava, bom, na hora lá não vou sentir dor, vai dar tudo certo, entendeu, está escrito na palavra e tal, vai dar tudo certo, então, para ele, se ele fosse um semideus, era muito fácil, agora, pensa bem ele como homem, porque o sofrimento do mundo, ele absorveu, o tzadik, ele tem essa característica, de absorver o sofrimento do próximo, entendeu, quando você está na frente de alguma coisa, quando você se propõe já, a ensinar, a liderar, espiritualmente, o que que acontece, os problemas das pessoas, você vai absorvendo, aquilo ali, entendeu, Deus quer que você ore, Deus quer que você pague um preço, o seu sofrimento, às vezes você está passando, vai, vai servir para outra pessoa, ser abençoada, para outra pessoa ser remida, através do seu sofrimento, então, tzadik, ele absorve esse impacto, do sofrimento dos outros, entendeu, e o Yeshua, foi isso que aconteceu com ele, ali no Getsemane, quando ele orou ali, quando ele teve o sangue ali, o suor, ali foi o ápice ali, da figura humana, do sofrimento que ele estava passando, então, por isso que ele foi eleito no Mashiach, ele venceu todo o propósito que Deus, colocou para ele, de santificar o nome de Deus, aqui nesse mundo, através da sua vida, do seu exemplo, do seu ensino, da sua dedicação, do seu mérito, nós também temos mérito com o Hashem, os méritos de Yeshua nos protegem, é isso que nós vamos ver aqui nessa palavra, que méritos são esses, se você tiver o mérito de Yeshua, você está em Deus, aí você pode, aí outra pessoa fala assim, ah, mas, quem não crê em Jesus está condenado, os judeus, porque eles não crêem, eles vão para o inferno então, porque eles não aceitaram Jesus, não, Israel também tem um caráter messiânico, tudo que se aplica ao machia, aplica para Israel, tanto é que eles lá, eles acham que o capítulo 53 de Isaías, que ele, pelas suas pisaduras, nós somos sarados, e o sofrimento e o castigo que estava sobre ele, nos trouxe a paz, eles falam que é Israel, mas também Israel tem um caráter messiânico, também, os abujeiros vai ser enxertado na Oliveira, então, eles também tem essa, nós vamos, eles tem esse, esse caráter, eles também são, são machia, Israel também é machia para a humanidade, então, se ele está na Torá, ele está lá, ele está incompleto, porque ainda não, né, ainda não cumpriu a profecia deles, receber o machia, mas, está com Deus, né, duvida, alguém duvida disso? Eu não duvido, eu creio que eles estão, mas, o propósito, a hora deles vai chegar, então, a gente não pode, é, aceitar isso, muitas pessoas falam isso, olha, eles não aceitaram Jesus, então, eles estão no inferno, não é isso, né, então, eles tem o caráter, também, de trazer redenção para a humanidade, né, tudo que, toda palavra profecia que se aplica a machia, também se aplica a Israel, a Israel, também tem, né, essa característica de ser machia, então, aqui, no capítulo 5, interessante, irmãos, porque, depois de Peça, até Chavotes, os judeus estudam o livro de Perquiavô, Perquiavô é o livro da ética dos pais, ali fala sobre ética, sobre várias coisas, né, que os sábios, é, recomendam ali para nós, por quê? Porque, para a pessoa se preparar, aquela base, igual o outro ali entrou no jardim, e não tinha base, então, essa ética, ela é interessante para, preparação, para Peça, eles leem o livro, são sete capítulos, né, então, são sete semanas, ele, é, cada semana, um capítulo é lido, ali na, durante esse período de Peça, até Chavote, e, o Havishu aqui, ele estava, ele estava, ele estava com a missão aqui, também, semelhante, por quê? porque, havia uma promessa em Joel 2, de que o Espírito do Senhor, seria derramado sobre toda a carne, Rua Hakodash, sem medida, os jovens profetizarão, seus velhos terão visões, né, os mancebos sonharão, então, o Havishu, ele trouxe essas palavras, para reparar, ali, a humanidade ali, o povo, para receber, Chavote, o derramamento, do Rua Hakodash, foi, a primeira pregação, que foi, dos seus ensinos ali, Pedro, conseguiu ali, três mil, conversões, três mil pessoas ali, e houve o derramamento, do Espírito Santo, sem medida, falaram as línguas, e tal, como foi lá no Sinai, teve um derramamento, do Rua Hakodash, sem medida, então, essas palavras, foram para, preparação, então, vamos lá, no capítulo 5, começa aqui, o Sermão da Montanha, é interessante aqui, do 3, até o 12, tem uma, já tinha, aproveitei na Bíblia aqui, já tinha uma, uma marcação aqui, ele fala o seguinte, bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, os mansos, porque herdarão a terra, os que tem fome e sede de justiça, porque serão fartos, os misericordiosos, porque serão alcançados pela misericórdia, os limpos de coração, porque verão a Deus, os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, os que sofrem por perseguição, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, quando vos virarem, e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa, ele estava falando com os judeus, que sereis odiados e perseguidos, por causa do meu nome, é o que aconteceu, exaltai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galador nos céus, porque assim, perseguindo os profetas, que foram ante vós, você está, você está, chorando com os que choram, você está com fome e sede de justiça, você está sendo misericordioso, então você está, trazendo em você, os méritos de machia, os méritos de machia, estão em você, estão em nós, não é, então, aqui já no capítulo 3, no, já do versículo 13, os discípulos são o sol da terra, é, tem aqui no 19, eu fiz uma observação, tem uma observação aqui no 19, ainda no capítulo 5, versículo 19, qualquer um, pois, que viu lá um desses pequenos mandamentos, e assim ensinar os homens, será chamado o menor no reino dos céus, porque, é, aquele, porém, que os cumprir, e ensinar, será chamado o grande no reino dos céus, é, desculpe, o 18 ainda fala assim, antes do 19, porque em verdade vos digo, que até o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido, ele estava confirmando, justamente a autoridade dele, de mestre da Torá, porque ele não tinha escrito ainda, Tessalonicense, não tinha escrito ainda, Pedro, Apocalipse e tal, então ele estava confirmando, que ele veio, trazer Torá, ele veio trazer Torá, para a humanidade, essas palavras, são da Torá, então, por isso que ele é o verbo, de Deus, o que Deus queria fazer, falar para a humanidade, Deus colocou nele, todo o conhecimento, todo o ensino, uma porção dobrada, do Espírito Santo, eis que o Senhor me ungiu, para pregar, para os que estavam, em cadeias, libertar os cativos, mais do que os meus companheiros, então, esse é o mistério, do Yeshua, ele veio, santificar o nome de Hashem, nesse mundo, trazer-nos a redenção, essa palavra que ele trouxe, redenção, se não tivesse essa palavra aqui, como que nós iríamos chegar ao Eterno? Foi o meio que o Eterno usou, de trazer ele para esse mundo, para santificar o nome dele, e nos trazer a redenção. Coronel, eu falo que, o processo de redenção, de Yeshua, ele não, se finalizou na cruz, ele iniciou na cruz, a cruz é o processo de redenção, para a humanidade, até hoje, esse processo de redenção, ele está se concretizando, é por isso que eu falo, que a gente precisa aprender, a entender a concepção judaica, de redenção, porque ela é muito importante, ela passa de uma construção, de uma sociedade justa, e esse papel, o Yeshua faz na sociedade, quantas pessoas, que nós, vivenciamos aqui, que deixaram de ser más pessoas, e passaram a ser boas pessoas, por conhecer esse Messias, que transforma o coração do homem, que faz com que, ex-homicida, deixe de ser homicida, ex-adútero, deixe de ser adútero, ex-mentiroso, deixe de ser mentiroso, ex-ladrão, deixe de ser um ladrão, que passam a ser pessoas honestas, porque tiveram essa experiência, esse processo de transformação, onde a humanidade, vai viver uma vida, de obediência a Deus, é uma chia, que vai se construir, e essa é uma concepção judaica, por isso que a gente, tenta tirar essa visão, de que um dia, Jesus vai voltar, vai levar os seus para os céus, essa terra, vai viver uma desolação tremenda, essa compreensão, não é judaica, porque Yeshua, disse que ele voltaria, ele nos prometeu, que nos voltaria, e essa promessa, de redenção, é fazer com que, as pessoas, vivem em obediência, a sua palavra, a sua Torá, por isso que eu falo, que a gente precisa sair, um pouquinho da caixinha, porque na concepção judaica, a crença, do Mashiach, não é só, crer no Messias em si, é crer no Messias, e ter um procedimento, de acordo com a observância, da Torá, então, é uma crença, que te leva, a um modo de vida, de obediência, a lei de Deus, aos princípios de Deus, e isso é o Messias, que vai te trazer, na humanidade, então, quando o Messias voltar, será dia de julgamento? Sim, de julgamento, mas, para que as pessoas, se voltem ao seu Criador, e vivam a vida, de obediência na Torá, um dia, eu creio, Francisco, Jerusalém, será a terra do grande rei, onde todas as nações, subirão, e a Jerusalém, para adorar o Deus de Israel, para aprender da sua Torá, da sua palavra, é o que diz Isaías, capítulo 2, subamos, ao Deus de Israel, para aprender da sua lei, esse é o papel do Mashiach, é lógico que, quando o senhor fala, de que ele é homem, ele veio, numa concepção, humana, mas ao mesmo tempo, o seu nome está acima, de todo nome, é lógico, que é exceção de Hashem, né, mas o seu nome, está acima de todo nome, para levar, todo ser humano, que é homem, que é mulher, que é judeu, que é grego, que é romano, que é americano, ao retorno da palavra, à salvação, esse é o contexto do Mashiach, né, é verdade, aí vem aqui, no 6, é, capítulo, no versículo 14, porque se perdoares aos homens, as suas ofensas, também vosso Pai Celestial, vos perdoará a vós, se porém não perdoares aos homens, as suas ofensas, também vosso Pai, não perdoará as vossas ofensas, nós temos perdoado, esse mérito está sobre nós, essa nuvem de glória, está sobre nós, aí vem aqui no 25, é, fala sobre, é, a solicitude da vida, né, no versículo 25, por isso eu vos digo, não andeis cuidadosos, quanto a vossa vida, pelo que há vez de comer, pelo que há vez de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que há vez de vestir, não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido, olhar para as árvores dos céus, que nem semeiam, e nem cegam, e nem a juntam em celeiros, o vosso Pai Celestial as alimenta, não tem de vós muito mais valor do que elas, e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um corpo da sua estrutura, e quanto ao vestido, porque andais solísticos, olhais para os vidros do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda sua glória se vestiu como eles, pois se Deus assim veste a erva do campo, e hoje existe, amanhã lançada no forno, quanto mais vestirá a vós, os homens de pouca fé, não deis inquieto dizendo, o que comamos, ou o que beberemos, ou o que vestiremos, porque todas essas coisas, os gentios procuram, de certo, vosso Pai Celestial, bem sabe que necessitar de todas essas coisas, mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas, e não vamos o que ter isso, pelo dia de amanhã, pelo dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal, que lindo não é irmãos, o que que Exu está falando aqui, chama Israel, adonai o reino do Nairad, o eterno, ele é responsável por todas as coisas, diferente da concepção grega, o que que os gregos, eles acreditavam, primeiro eles acreditavam que os deuses puniam, a ira dos deuses, tal, depois eles mudaram, no período helenístico, surgiu uma filosofia chamada epicurista, eles acreditavam o seguinte, que os deuses não estão nem aí para nós, nós vivemos um mundo, onde nós somos responsáveis pela nossa felicidade, ou pelo nosso sucesso, na verdade, quando comemoramos o Sukkot, dentro da Sukká, a fragilidade da Sukká, representa nossas vidas, não é o estudo, não é o sucesso nosso, não está na nossa capacidade intelectual, no nosso talento, está na misericórdia do eterno, devemos, lógico, ter o mérito do esforço, mas depende do eterno todas as coisas, na nossa vida, o dia de amanhã, ele cuida de nós, então, na concepção grega, até muitos evangelhos falam assim, caiu um raio, por exemplo, caiu um raio lá, no interior, na cidade lá de, do Rio Preto, morreu 30 vacas, aí o camarada falou assim, é um fenômeno da natureza, mas, tudo não está sujeito ao eterno, se for um judeu que mora na casa, ele vai procurar saber, olha, o que o eterno quer de mim, o que ele permitiu isso, na minha vida, morreu todo o meu gado, e tal, o que eu tenho, que apresentar ao eterno, para que ele torne um decreto, na minha vida, mais doce, não é aquele que tem a fé, vamos dizer assim, meia boca, ele fala assim, ó, isso aí foi a natureza, foi um acidente da natureza, né, seguro nem cobre, tal, então, é a diferença, né, então, Yeshua está trazendo esse ensino aqui, de uma forma refinada, com muito amor, com muita, é, propriedade, revelando assim, isso, né, eu estava, eu lembrei dessa palavra aqui, foi esses dias, eu estava lá, tem um pé de jabuticaba lá, no meu trabalho, e eu nunca consigo colher, quando a jabuticaba está madurando, o passarinho vai lá, e come tudo, no outro dia eu falei, amanhã eu vou arrancar a jabuticaba, até a Mara foi lá, e ajudou, eu falei, Mara, vamos deixar o alto, os passarinhos se viram, aqui embaixo vão catar tudo, mas eu falei assim, bom, falei, isso aí é a justiça de Deus, entendeu, como é que eu vou pegar, a jabuticaba do passarinho, se eles já estão habituados aqui, é, né, a chen cuida deles também, vai cuidar de nós, não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, ah, eu estou desempregado hoje, perdi meu emprego e tal, não vai faltar um pão na sua mesa, com certeza, né, às vezes, é, vemos as pessoas em determinadas situações, igual o cego estava ali, aí pergunto, quem pecou, foi ele ou foi o pai, não foi ninguém, para a glória de Deus se manifesta nele, às vezes a pessoa está enferma ali na cama, está com câncer, para a glória de Deus se manifesta nele, para ser curado, muitas vezes não, mas a glória de Deus, somos nós, de irmos lá, e fazer, a sedacar, fazer a nossa parte ali, então, a presença, a chequinar até ele, a glória de Deus está sendo manifesta na vida dele, isso é o reino de Deus, então, então, para a glória de Deus se manifesta, muitas vezes não é a cura, muitas vezes é o amor, que a pessoa precisa, é a presença, a própria presença de Deus, a glória de Deus ali, se manifesta, não é, então, continuando aqui o nosso estudo, no, vou dar um pulinho aqui, rapidinho, aqui no 8, aqui no 8, no 8, no 8, aqui da tempestade, não é, a tempestade, no capítulo 8, outra coisa muito linda aqui, essa experiência, essa experiência aqui, que, que, ele teve ali com a camoã tempestade, entendeu, então, é, é um ponto que, eu vi uma pessoa, postando na internet, outro dia, que o, o caminhoneiro, ele estava lá, o caminhão dele lá, pegando fogo, ele não tinha dinheiro, não tinha seguro, ele orou, e filmou ali, ele pediu chuva, e choveu, você viu isso aí, eu falei, rapaz, que fé, então, ele fala, sinais maiores do que esse farão, essa, é, aí que está, por isso que, às vezes a pessoa, tem que tomar cuidado também, às vezes você vai para o lado muito ortodoxo, aí você, se desvia, a visão de, de, de Exu e tal, aí você fala assim, não, você perde, mas ele falou assim, ó, sinais maiores do que esse farão, então ele orou aqui, e acabou a tempestade, e aquele, aquele rapaz lá, né, então, é por isso que, eu acredito nos sinais também dele, ele falou assim, lá no, no finalzinho, né, do livro lá de, não sei se é Lucas, ele falou assim, olha, ir de, é, pregar evangelhos, e, batizar e tal, só que ali tem um negócio, que fala ali também, que você tem que duvidar, porque, ele falou se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, já é uma concepção de trindade, que, de repente, ele não falou isso, porque o livro de Mateus aqui, não sei se vocês perceberam, ele está falando para uma comunidade judaica, praticante da Torá, ele falou assim, ele está, toda hora ele está, ele está testificando que ele não veio mudar a lei, ele está com essa preocupação, então, tudo indica aqui, que ele falou para, ele estava falando para uma comunidade judaica, que seguia a Torá, ele está, toda hora ele está falando, ó, eu vim para, para testificar o que estava escrito, para se cumprir isso aqui, o que foi escrito pelos profetas, tal, então, pela linguagem dele aqui, você vê que ele está falando, ele está falando com uma comunidade judaica, que era judeu, praticante do judaísmo, então, tem algumas partes de lá, que está, já com uma doutrina trinitária, aquela concepção grega, então, também tem uma passagem muito linda aqui, ele fala o seguinte, aqui no capítulo, no nove, no treze, e de porém, ele aprendeu o significado, misericórdia, quero e não sacrifício, porque eu não vi chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento, então, ele não fazia excepção de pessoas, ele, sentava com publicanos, ele sentava com, com os fariseus, ele não tinha essa excepção de pessoas, então, é mais uma evidência também, da judicidade dele, porque, quando ele se refere, aos gentios aqui, ele está fazendo uma diferença, dos gentios, e, os judeus, publicanos, os fariseus eram judeus, então, ele estava no meio deles, então, essa concepção teológica, de que, os judeus, são, já são, já descanteios, já também não, não faz sentido, não faz sentido, então, irmãos, é isso, algumas passagens aqui, é um capítulo, é um muito grande, é muito vasto, mas ele é, é muito lindo, é muito lindo, por quê? Porque, aqui fala também, da Seara, dos ceifeiros, né, da, da mulher que tinha o fluxo de sangue, que ela toca ali, no vestido de Jesus, ela, na verdade, tocou no talite, era o talite, essas vestes, e nós vemos as pinturas, renascentistas lá, tudo, né, de olho azul, com aqueles, aqueles planos vermelhos, só falta botar a bandeira da Itália, verde e tal, né, vermelho ali, tudo azul, então, é, é um contexto, que, que coloca o nosso machia fora do contexto dele, né, é um texto fora do contexto, né, é, então, algumas coisas também, quando fala assim, que, que o machia está entre nós, esse, esse é um princípio judaico também, que o sábio, o mestre, mesmo quando ele morre, o seu ensino, ele continua vivo, ele continua, como se fosse assim, é uma coisa até difícil de explicar, não é que, é, ele é onipresente, onipotente, mas ele está no meio de nós como? Através dos seus méritos, né, através dos seus méritos, esse que estou convosco, até o final, só quer dizer, os méritos dele, quando, quando, é, Caim matou Abel, aí o Eterno falou assim, onde é que está teu irmão? Aí ele falou assim, olha, eu virei tutor do meu irmão, só eu, não, o sangue do teu irmão clama a mim, mas, como que era isso? O sangue dele, o mérito dele, clamava por justiça, então, por isso que fala, que Exu é nosso advogado, não é aquele igual Roberto, que fica lá, intercedendo, não, esse aqui é gente boa, né, deixa, é dos nossos aqui, deixa ele, né, absorvido aí e tal, é, é que já, já, já é uma coisa assim, o mérito de Exua, o que ele fez por nós, o que ele passou, a sua vida, a sua morte, já traz os méritos dele para sempre, sobre nós, então, não é, isso é uma coisa difícil de explicar, difícil de entender também, entendeu, que ele não está sentado, ele não é a forma dele, do Eterno não é a forma humana, que o Eterno não está sentado à direita de Deus, quer dizer o que? Que ele tem um lugar de honra, no reino de Deus, acima dos anjos, por quê? Porque ele é uma tia que vai reinar, acerta-se à minha direita, até que eu ponho nações, por os cabelos dos seus pés, nós queremos, na mercenidade dele, e na sua volta, amém, então, quando ele voltar, o reino dele já tem que estar, já tem que estar preparado, nós somos um bom perfume, do machia, quando você chega ali, cheiroso assim, e fala, esse perfume é de pastor José Maria, cheiroso, esse perfume é do Francisco, da irmã Cora, cheiroso, já conhece a pessoa, então, nós somos perfume de machia, por quê? Porque ele já tem que estar entre nós, nós temos que estar vivendo machia, machia não é só uma crença, machia é um estilo de vida, é um modo de vida, é uma coisa bacana, de se viver, e a congregação, Maru HaShem, ela tem entendido isso, a sedacá, é um modo de também manifestar machia, existe a sedacá, existe a midote, os gregos não, os gregos só pensavam em ter um físico bonito, em prazeres, orgias, eles eram muito depravados, entendeu? Então, Alexandre se maravilhou também, quando ele falou, eu quero ver como é que vocês vivem, aí ele foi ver um julgamento, aí tinha um judeu que tinha comprado um terreno, e ali tinha um tesouro, ele achou, ele falou assim, rapaz, eu achei, esse tesouro não é meu não, esse tesouro é seu, porque o terreno era seu, o outro falou, não rapaz, eu vendi pra você o terreno com tudo, eu não sabia que tinha lá, então, o tesouro é seu, ele falou assim, é, mas que negócio é esse, esses caras estão brigando aqui pra, pra, pra saber de quem é o tesouro, se fosse lá no meu reino, já tinha matado os dois, já tinha pegado pra mim o tesouro, entendeu? Então, os gregos tinham isso, eles não tinham preocupação, eles não tinham midote, midote, é, é mais do que, é diferente da Sedaká, Sedaká é financeiro, tal, midote é você doar, aquilo que você tem, que é precioso também, é seu tempo, é sua, é sua alegria, é você compartilhar, é você visitar, né, muitas vezes, midote é, é, é necessário também, então, os gregos, eles não tinham essa, essa, preocupação, né, eles só queriam ser bem sucedidos, né, tinha que ser vitorioso, tinha que ser rico, isso era sinal de que Deus estava com ele, teologia da prosperidade, também, né, coisa grega no evangelho, coisa grega, então, que o eterno nos abençoe, que o eterno nos dê sabedoria a cada dia, devemos orar sempre para estarmos no caminho da verdade, que ele vem abrindo nossos olhos, né, para nós não caímos na idolatria, né, existe um falso monoteísmo, no cristianismo, porque na verdade, esse mito, ele é muito presente, eu vou contar aqui uma experiência rapidinho, conto para ninguém não, eu vou contar aqui um negócio que aconteceu comigo, entendeu, aí eu fui, fui fazer uma média com o seu Adão, meu pai dela, ele falou assim, porque lá na igreja, cada um tem que levar um visitante e tal, eu falei assim, ah, seu Adão e tal, aí eu falei assim, não, vamos lá fazer uma visita, não, sei cortês, daí eu fui lá fazer uma visita lá, na igreja lá dele, do meu sogro lá, futuro sogro, aí, eu cheguei lá, rapaz, muita gente e tal, que negócio bacana e tal, aí o camarada orando assim, ele botava a mão, caía todo mundo para um lado, para o outro assim, só fazia assim, eu falei, epa, peraí, vou lá ver esse negócio, aí ele falou assim, com a menina, e você, vomita aqui, vomita aqui, não sei o que, que está uma comada aí e tal, no nome de Jesus, caiu para lá vomitando, você vomita aí também e tal, eu falei, rapaz, esse negócio está pegando, eu vou lá, eu fiquei curioso, para ver o que era aquele negócio, eu falei assim, a gente às vezes gosta disso, sabia, de ver o circo pegando fogo, o pau quebrando e tal, eu falei assim, bom, aí veio a palavra assim na minha cabeça, eu falei assim, tal grande foi Moshe, tal grande foi Bila, nunca houve Israel profeta como Moshe, mas fora teve, Balaão, doutrina de Balaão, às vezes a pessoa se deixa levar por essas coisas, porque ali acontece e tal, mas por trás é o mito, que está ali, o eterno faz milagres, pela misericórdia, das sinais, às vezes, até a pessoa que crê em idolatria, recebe milagres, fala assim, eu orei para, fulano de tal, que santa lá não sei o que, e minha filha foi curada e tal, mas ela não sabe o que foi o eterno, para mesmo assim, ela crê no sobrenatural, tem um propósito, que o eterno permitiu, mesmo que ela está na condenação, mas o eterno permitiu, porque tudo vem dele, a gente não pode também, crê em outro Deus, que está lá na Bíblia, fala assim, o Deus desse século, tal, satanás, então peraí, satanás é Deus, ele é um Deus também do mal, se você dá muita importância para ele, você também está idolatrando o Rassatã, o Rassatã, ele tem a função dele, uma das funções dele, é ocultar o nome do eterno, é ocultar o nome de Hashem, porque se ele não ocultasse, o nome de Hashem, com as mentiras dele, com a enganação dele, com as coisas ruins, com as inclinação ruins das pessoas, o eterno seria revelado a todo mundo, mas, buscar-me eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração, então, o Rassatã não tem poder nenhum sobre nós, se nós estivermos com a proteção de Hashem, tudo é pela permissão de Hashem, então, essa é a diferença da crença judaica, raiz, com a mistura grega, a mistura grega é querendo isso aí, que existe uma batalha, do bem contra o mal, e Deus está atento, que toda hora dá um livramento, Deus está atento nisso, que aconteceu, isso aí, mas, fica como se fosse uma derrota, às vezes o próprio mal, por trás, traz um bem, ele traz um bem por trás, se você crer nisso, que o eterno, todas as coisas, ele não caiu o mal para você, às vezes o mal, está trazendo um bem, amém? Amém, que o eterno nos abençoe, e complete em nós, essa palavra. Amém.